Você já fez uma viagem especial? Aquelas férias tão esperadas e o sonho de conhecer o Mickey! Não, eu não vou fazer a imitação do Mickey porque o pessoal me sacaneou aqui dizendo que eu não sabia. Mas vamos lá! Como foi pensar nessa viagem? Você decidiu no primeiro dia de férias e no dia seguinte você já comprou as suas passagens? Reservou o hotel? Partiu pra hashtag vou pra Disney? Botou as crianças dentro do carro? Não, não é bem assim, né? Até dá pra fazer assim, mas fica tudo muito mais complicado. E você ainda corre o risco de não conseguir os tickets pra entrada nos parques, o preço estaria muito alto, o hotel poderia não ser a opção que você precisa, enfim. Tem que ter um mínimo de planejamento antes. Se pra tirar as férias a gente começa a jornada antes da viagem, imagina pra comprar o imóvel dos sonhos. Você não diz assim, acordando de manhã... Que manhã linda! Eu acho que eu vou comprar uma casinha, um apartamento ali na esquina. Não é assim que funciona, né? Comprar um produto, especialmente um imóvel, é um processo complexo e que exige vários estágios antes do cliente tomar a decisão final. Começa quando ele identifica que precisa de algo e vai até o momento em que ele negocia pra concluir a compra. O nome disso é jornada de compra. Beleza, sem novidades até aqui, essa introdução é bem simples e todo mundo já conhece. Mas por que entender as etapas dessa jornada é tão importante pra gente? Primeiro porque você vai precisar reconhecer em que etapa o seu potencial cliente está. Pra cada etapa o cliente terá necessidades específicas, muito específicas, e por isso o seu plano de ação tem que ser direcionado. Segundo, porque identificar a etapa fará com que você não apresse o passo e atropele o seu cliente na jornada dele. O cara ainda não decidiu se quer comprar e você já está entregando o boleto. Não dá, né? Nesse sentido, eu te pergunto, letra A, você vende imóveis ou letra B, você ajuda seu cliente a tomar a melhor decisão de compra de um imóvel? Tempo! Acabou o tempo! Ah, mas tem diferença aí, assim, tio Bruno? Tem diferença, tem diferença? Tem, tem total diferença. Porque o cliente precisa estar pronto pra comprar. E o seu papel será o de ajudá-lo na decisão. Jet Homes, um especialista em vendas e marketing, desenvolveu uma técnica conhecida como The Stadium Pit. Agora, acompanha o raciocínio. Imagine que a sua empresa, uma empresa que você tenha, esteja no meio de um estádio de futebol lotado de pessoas. Imagina lá, o Maracanã lotado. E que os seus produtos estão sendo vendidos exatamente como fazemos agora. Pois bem, esse estudo sugere que as pessoas que estão no estádio terão reações diferentes a esses produtos, conforme a pirâmide de Jet Homes, apresentada no livro The Ultimate Sales Machine. Ela classifica as pessoas de acordo com o seu interesse de compra. Dá só uma olhadinha, que interessante! De acordo com o estudo, 3% das pessoas comprariam o seu produto nesse momento. De 6 a 7% estariam abertos a ouvir sobre o seu produto ou serviço. 30% não pensariam em ouvir sobre o assunto. Outros 30% achariam que não estão interessados. E os 30% finais teriam certeza de que não estão interessados. Resumindo bem essa história, 90% dos possíveis compradores de um produto não estão interessados por ele. E a gente vai precisar fazer um esforço redobrado para despertar o interesse das pessoas pelo nosso produto e por nós. Por isso é importante conhecer o processo de decisão de compra do cliente. Para facilitar, eu dividi em etapas. Me acompanha aqui. Primeiro estágio, reconhecimento da necessidade. Nessa etapa, o cliente reconhece que algo está faltando. Que ele tem um problema ou ele tem uma necessidade que ainda não está atendida. Quer ver alguns exemplos? O cliente ou a cliente pediu o parceiro em casamento. Outro exemplo, o cliente recebeu uma bolada de din-din e quer fazer um investimento. Tem também o exemplo da cegonha que está chegando na parada ou vai sair da casa dos pais. Enfim, qualquer uma dessas situações pode ser suficiente para gerar uma nova necessidade. Nesse caso, como é impossível adivinhar quem são os indivíduos nessas situações, a melhor tática é divulgar o empreendimento para o maior número possível de pessoas. Em termos práticos, significa fazer uma abordagem eficiente e entregar materiais sobre os nossos empreendimentos, nos locais que nós sabemos, onde está o nosso público-alvo. Aposte nos supermercados, no bairro do empreendimento ou bairros próximos, em shopping centers, escolas e por aí vai. Tem também vários outros lugares onde você pode encontrar potenciais clientes. Lojas de automóveis, joias e por aí vai. Uma tática poderosa é a parceria com os vendedores, supervisores ou coordenadores dessas lojas. Estabeleça a parceria e deixe alguns materiais lá. Você pode também receber deles indicações de clientes interessados em imóveis. Afinal, quando nós estamos comprando, falamos sobre várias coisas, inclusive investimentos. Bom, essas e várias outras táticas podem te ajudar a atrair a atenção de quem está nesse primeiro estágio. Se você quiser saber mais, vá na caixa Fundação e se divirta com as táticas para atrair clientes. E vamos agora ao segundo estágio do processo de compra. Consideração. Aqui o cliente já conheceu as necessidades dele e já está considerando realizar a compra, mas não necessariamente está procurando um empreendimento. Ele está buscando informações diversas sobre a compra de imóveis. Vale a pena investir? O que eu vou precisar para financiar o meu AP? É melhor comprar o imóvel na planta ou pronto? Enfim, a dica aqui é a seguinte. A melhor ação para essa etapa é fazer o cliente te encontrar. Como fazer? Uma excelente opção é utilizar as redes sociais e publicar conteúdos relevantes sobre o empreendimento, sobre a evolução da construção, temas afins, como por exemplo, decoração, financiamento de imóveis, comparativos sobre compra do imóvel na planta e pronto. Enfim. Ah, mas eu sou muito tímido para poder fazer isso na rede social. Eu não gosto de falar na câmera. Olha só, o meu nariz também, se você observar bem aqui, o meu nariz não fica muito bem. O meu cabelo, ele fica muito arrepiado aqui atrás, eu estou ficando careca. Enfim, cara, isso não é desculpa para ninguém. Eu estou aqui falando com vocês, tá bom? Para com isso, para com esse negócio, liga a câmera e vamos para adiante. Para você que não usa ainda essa tática, já passou a hora de começar a fazer os seus stories, os seus vídeos, selfies e outros conteúdos para ajudar o potencial cliente a te encontrar. Nós vamos falar mais sobre esse assunto e te mostrar dicas quentes para como se tornar o próximo digital influencer e arrasar nas redes sociais. E vamos agora para o terceiro estágio, pesquisa. Quando o cliente já se convenceu de que é hora de comprar, são altas as chances de que ele pesquise. E um dos principais canais para essa pesquisa será, claro, nossa querida internet. Quais as ações mais adequadas para esse estágio, então? Ter uma boa presença online. A RNI possui canais oficiais e o nosso time de marketing está sempre antenado para divulgar informações relevantes sobre os empreendimentos, sobre o mercado imobiliário e por aí vai. Mas não espere sentado, você precisa correr atrás. Fique conectado. Nessa etapa, também é interessante a gente conseguir o contato do cliente. Quando chega um lead para você, na maioria dos casos, ele pesquisou algum conteúdo nosso e topou nos enviar os seus contatos. E mesmo que não estejam completos, pesquise, ache uma forma de falar com o cliente. Use as redes sociais, a internet, do mesmo jeitinho que a gente faz quando corre atrás de um crash. Viu só por que é importante tratar o lead com todo carinho do mundo? Criar uma conexão, estabelecer um contato rápido, esclarecer dúvidas e tal? Bom, ele potencialmente já está na etapa de pesquisa e não podemos deixá-lo escapar. Falamos das ações online, mas também tem inúmeras opções offline. Participar de eventos de classes como a OBE, feiras de agronegócio e assim por diante. Quem está nessa etapa costuma também buscar eventos do segmento. E você precisa estar lá com toda certeza. Agora, chegamos ao quarto estágio, decisão de compra. Veja bem, após analisar diversas alternativas, o prospect está pronto para a decisão. Você, corretor, precisa ter exercido um papel de consultor e ajudado o cliente a tomar essa decisão. Nessa etapa, será importante ter informações sobre o mercado imobiliário para orientá-lo na escolha. Ter agilidade para fazer a negociação e tratar as questões burocráticas também é muito valioso. E por falar nas questões burocráticas, muita atenção aqui. Ajude o cliente com as informações sobre prazos, sobre documentação, leitura do quadro resumo, orientações sobre financiamento e etc. Fazer tudo bonitinho, cuidar do cliente, esclarecer as dúvidas e no final perder o cliente por uma questão como essa. Hum, dá não, viu? Fica feio? É bem feio isso. Bom, fechamos então por aqui. O cliente já comprou mesmo. E agora a gente vai embora. Tchau, galera! O que? O que houve? Não acabou? Eu já vendi, pô. Já passei o boleto e vamos embora. O cliente já assinou, já pagou e foi. Não é isso não? Não. Quinto estágio, pós-venda. Pra muitos corretores, o processo terminou na etapa anterior mesmo. Mas um corretor de sucesso sabe o valor do pós-venda. O objetivo principal nessa etapa é reter o cliente pra que ele volte a considerar você como um profissional certo pra futuras negociações. Além disso, um fator chave. Esse cliente poderá indicar outros clientes em potencial a você. Nenhuma novidade nisso. Então, o que a gente precisa fazer? Manter contato constante com esse cliente. Por exemplo, você pode enviar informações do status da construção. Oi, dona Marisa, tudo jóia? Lembrei da senhora e resolvi mandar esse recadinho. Olha aqui, ó. O prédio tá quase pronto. Daqui a pouquinho dá pra vocês curtirem o apartamento novo. Dá um abraço pra família e não esquece. Quando passar aqui na cidade, vem tomar um café com a gente, tá bom? Parabéns pela excelente compra. Viu só? Dá até palpitação, né? Isso não tem preço, gente. Passar essas informações pra cliente não tem preço. Você precisa fazer com que o seu cliente não se esqueça de você e nem do empreendimento dele. Destacando sempre aquilo que faz o cliente buscar o nosso empreendimento. Qual era a dor dele? Pra te ajudar nessa tarefa, dê uma olhadinha lá no CRM. Mas se você não registrou nada no CRM, aí lascou, amigão, amigona. Vai gastar umas horinhas aí tentando lembrar da conversa que você teve. E vale também enviar informações sobre a valorização do empreendimento, dicas sobre manutenção do imóvel, curiosidades como, por exemplo, Sabia que até agora foram gastos, sei lá, 300 sacos de cimento ou Y, número de tubos e conexões pra construção da aula? Enfim, a tua criatividade vai mandar na hora de definir quais são essas informações. E se você quiser saber mais dicas pra fazer o pós-venda, dá uma passadinha lá na caixa verde, Chaves. Agora sim, bora celebrar, devolve a minha champanhe, não vai ter champanhe. A gente aqui não pode beber, que tá muito cedo aí pra beber. Cheers pra você, saúde, os melhores corretores não vendem, ajudam os clientes a comprar, não se esqueçam dessa frase e até a próxima! A gente aqui não pode beber, que tá muito cedo aí pra beber, que tá muito cedo aí pra beber,